E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como apostar no campeonato sergipano, beleza? Antes de eu comentar sobre o vídeo aqui pra vocês, quero pedir que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e ativem as notificações porque isso é muito importante pra o crescimento do canal. Beleza galera? Eu fiz um guia, eu preparei um guia, né, trazendo informações, como é que as equipes se prepararam pra essa temporada, quais foram as contratações, quem são os técnicos, como é que as equipes foram no ano passado, quais são as expectativas dessas equipes pra esse ano. Então se você não é do estado de Sergipe, né, pra quem não sabe eu sou sergipano, então eu acompanho de perto aqui o futebol local e eu reuni todas essas informações, montei um guia e esse guia ele saiu lá no Aposta 10. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra comentar com vocês sobre esse guia e como é que vai ser feita a cobertura do campeonato sergipano lá no site, beleza? Vou diminuir aqui um pouco a tela pra que vocês possam ver, ó, essa aqui é a interface do Aposta 10, né, pra quem não conhece é só acessar www.aposta10.com Eu sou tipster agora do Aposta 10, tô criando muito conteúdo por lá, escrevo artigos, escrevo piques, se vocês verem já tem duas dicas de apostas aqui pra os jogos do campeonato sergipano, né, pra o jogo do Dorence e Lagarto e também o jogo do Boca Juniors e Frei Paulistano, são os jogos que abrem o campeonato sergipano. Pra quem não sabe, o último campeonato, quem se sagrou campeão foi o Frei Paulistano em cima do Itabaiana, Itabaiana vem aí de quatro vices seguidos no campeonato sergipano. E tivemos algumas surpresas, né, no campeonato, como o Dorence na primeira fase, o Lagarto também, que fez uma boa competição, ganhando vaga pra Copa do Brasil desse ano. Nós temos o Confiança, que subiu pra série B do Campeonato Brasileiro, nós temos o Itabaiana que quase sobe pra série C. Então, o futebol sergipano, ele tá crescendo, né, com confiança, com os times do interior também. Pra quem não sabe, o Lagarto tem investimento do Diego Costa, que é atacante do Atlético de Madrid e que é natural da cidade de Lagarto. Então, eu vou comentar um pouco aqui sobre as equipes com vocês, beleza? Nós temos aqui os participantes, né, do campeonato sergipano. São eles, Boca Juniors, América de Pedrinhas, Confiança, Dorence, Frei Paulistano, Itabaiana, Lagarto e Segipe. Dentre as equipes mais tradicionais do estado de Segipe, nós temos o Confiança, o Segipe e o Itabaiana, beleza? Essas são as equipes mais tradicionais, que tem uma camisa de maior peso e que conquistaram mais títulos aqui no estado. O regulamento desse ano, ele mudou um pouco, né, nós não teremos finais como no ano passado, ida e volta. Esse ano também não vai ter nenhuma única final. O hexagonal final, ele vai ser definido ali com equipes, com as equipes e a que mais pontuarem é que vai acabar passando de nível, né, e ficando com o campeão. Então, quem pontua mais na segunda fase da competição vai se sagrar o campeão sergipano, beleza? Uma forma diferente de se fazer o campeão sergipano, né? Quem ganhar o título, além de se manter na Série A, ele vai conseguir Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileiro Série D também. A primeira fase do torneio dá a opção do time que ficar em primeiro da primeira fase, escolher entre Série D e Copa do Brasil. Ano passado o Lagarto ficou com a Copa do Brasil, beleza? E aqui sobre a América de Pedrinhas, né, a América de Pedrinhas foi a equipe que conseguiu acesso da Série B. Ele conseguiu de forma invicta conquistar o título da Série A2 do campeonato sergipano na segunda divisão do estado, em cima do Maruinense. Ele conseguiu acesso, né, não conseguiu manter o treinador, teve que contratar um novo treinador aí pra, pra contratar não, né, Teve que colocar o assistente técnico como treinador pra temporada e aí perdeu algumas peças, contratou outras. A nossa expectativa do América de Pedrinhas aqui no estado de Série D é que ele consiga se manter, ele vai brigar contra o rebaixamento. O Boca Juniors também não é uma equipe muito tradicional aqui no estado, sempre sediava seus jogos na instância, mas agora esse ano mudou pra Carmópolis. Então é um time que não tem muita tradição, é um time que não tem muito fator casa, né, vai jogar em outra cidade, no estádio Fernando França. Então mais uma vez o Boca Juniors vai lutar contra o rebaixamento no outro ano. No ano passado conseguiu se manter ali no limite, né, ficou entre o hexagonal e entre os times rebaixados. Então fica de olho aí no Boca Juniors que é uma equipe bem limitada também, beleza? O Confiança, ano passado ficou em terceiro lugar, mas esse ano entra na briga pra conquistar o título do Campeonato Segipano desde 2017 que não é campeão. Bom, ele se sagrou campeão em cima do Itabaiana. Ano passado veio com bom investimento, mas foi a decepção. E esse ano é o time a ser batido, até porque o investimento foi mais alto do Confiança, né. A gente sabe que aqui no Nordeste tem equipes que fazem um elenco pro Estadual e outro elenco pra Série B. Isso vai acontecer com confiança, mas já pro Estadual ele já está se reforçando sim, fazendo boas contratações e sendo o time com o maior investimento do Estado. Então é o time a ser batido, Confiança, que vai brigar pelo título, beleza? O time do Dorense ano passado surpreendeu, era um time que ia ser cotado pra não cair. E conseguiu se manter, conseguiu passar de fase, conseguiu fazer um bom campeonato. Ficou a uma vitória, só perdeu um jogo na primeira fase. E na segunda fase da competição o time do Dorense acabou ficando por dois pontos da final. Então foi um time que surpreendeu e a esperança é que ele possa surpreender esse ano mais uma vez. Mas sabemos que temos outras equipes mais qualificadas e vai ser difícil pra o Dorense conseguir a mesma campanha. Do lado, agora no Freio Paulistano, né, nós temos aqui o atual campeão Sergipano, que manteve a base e fez boas contratações. Manteve o técnico Betinho, que foi o responsável pelo título. Manteve o Luan, artilheiro do campeonato Sergipano ano passado. Manteve, ou contratou agora o Ramalho, que já atuou pelo São Paulo. Conquistou a Copa do Brasil pelo Santo André, Campeonato Brasileiro pelo São Paulo. Já jogou no Corinthians, já jogou fora do Brasil. Jogado bem experiente, bem maduro e atua como volante, né. Então pra reforçar ainda mais esse meio campo do Freio Paulistano. Que esse ano vai disputar a Copa do Nordeste Série D. Então tem um calendário bem cheio. Além da Copa do Brasil também. O Itabaiana, a gente sabe que é um time tradicional. E esse ano vem tentar quebrar essa sequência de vice-campeonatos e tentar conquistar o título, né. O Itabaiana entra pra conquistar o título. Manteve o técnico Ferreira. Mas reformulou bem a equipe do ano passado. Então vamos ver como é que o Itabaiana vai se comportar aí. Já sabendo que ele é uma equipe bem tradicional. O Lagarto, como eu já falei, como vocês já sabem, estão cansados de saber. Tem o investimento do Diego Costa. É um time que tem um bom planejamento. Tem uma boa estrutura de treinamento, né. Pra dar qualidade aos seus treinamentos e aos seus jogadores. Contratou um bom técnico, que foi o Ranieri, ex-ABC. Passou muito tempo por lá. E é o nome de peso aí do Lagarto pra esse ano. Então a expectativa é alta pro time do Lagarto, né. Mesmo sendo um time do interior, vai participar da Copa do Brasil. Vai ganhar um bom dinheiro lá. E se passar de fase, melhor ainda. Mas o Lagarto tenta esse ano se consolidar no futebol segipano e também nordestino, beleza. No cenário segipano e nordestino. E o Segip, né. Por último aqui, é a equipe que mais ganhou títulos do campeonato segipano. Contratou o técnico Fernando Dourado em outubro. Mas um mês pra começar o campeonato, ele acabou sendo demitido, né. Perdeu pro Boca Juni, empatou com a América de Pedrinhas. E aí o Segip acabou indo atrás de outro treinador, o Paulo Foiane. Que já treinou boas equipes. Que teve bons resultados no ano de 2019. Vem pro Segip. Que não tem um elenco... Que não tem um investimento muito alto. Não tá no auge da sua história, do time do Segip. Vem sofrendo com problemas financeiros. Mas que sempre entra no campeonato em busca de disputar o título. Ano passado foi uma decepção. E o Segip entra esse ano em busca de apagar essa campanha ruim que viveu no ano passado. Beleza. No último amistoso que teve, o Segip venceu o Frei Paulo Estano. Então ficar de olho aí no time do Segip. Que pode ser bem competitivo nessa competição. Beleza, galera. Esse foi um pouco das informações. Se vocês quiserem conferir minhas dicas de apostas para o Campeonato Segipano. É só acessar o aposta10.com Vou deixar o link aqui do guia para sempre que vocês tiverem dúvidas. Você acessar e conferir o conteúdo que eu passei por lá. Beleza. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau.